Fala galera, Linker aqui mais uma vez para terminarmos o Rock 1008-Bits com o estilo usando toda a Hackerontinha aqui. Fala pessoal. Que que é isso mano? Como se eu gravar do nada? Dois é, duas pessoas gravando o vídeo ao mesmo tempo aqui, tá? Beleza. Agora tá três pessoas. Que legal. Mano, vou gravar uma parte do meu dedo lá do Pokémon lá de Platinum, o Geekverse, tá? Beleza, eu quero. É mentira, eu só vou gravar aqui. Tchau. Bem, quando você quiser gravar, você me chama. Se eu estiver online. Porque eu nunca tô online. Ok, deixa eu agora começar a Suderation for the win para enfrentar os bosses. Suderation. Eu não vou gravar aqui, eu não vou gravar aqui. Se você gosta, se você gosta. Ah, eu vou gravar aqui. Caramba. Que tal? Eu fico que amanhã apanhava algumas... ...salei, que tal? Amanhã mais seis horas da noite. Alguém, tá? Vai. Eu quis ter um best, não tá? Não, sim. Eu vou gravar aqui. Alguém, que eu tô teclado aí. Não, não. Eu vou gravar aqui. Eu vou gravar aqui. Tá gravar aqui. Eu vou gravar aqui. Eu não fui eu, mas não. Eu vou gravar aqui. melhor nada, só um termo melhor né esse negócio de surro eu vou em portugal ah mano, estamos engraçando não é que não acha, claro que é mas meu irmão é ai também não, cara ok, então eu trouxe aqui não sei o que é o barulho se nós já estamos aqui, é uma imagem é um peixe tolante eu vou colocar o carro no meu carro eu apareço na capa do vídeo sem você lembra? Thander tá lá, ela tava sem vírus Thandery.. Thandery.. já não é vídeo agora sim, porque vocês falam para eu e o agora sim porque de vocês vocês três falarem para eu e o Thander nunca fazermos vídeos juntos é melhor, Deus é incompatível mas é é bom, nós somos nós somos títas Mega Drive pra Nintendo, não dá hoje em dia da mal, não dá bastante bem como nessa geração, que existem dois Xbox 360 é mas enfim xbox one pq 4 já E quando ele tá cá, você não vê esse negócio, é tipo a de meme, mas a de meme também era MG. Nossa, tá muito bem. Então, passando, vocês vão ver o vídeo aqui, o vídeo está falando, vou passar o projeto para o Thunder, para ele continuar. E daí, vocês não viram lá os meus vídeos, vocês já vão lá no final principal, mano. Olha só como eu mais joal das transmissões, tá? Eu mostro muito do indo-exe, então vocês podem ficar tranquilos quando for assim um termo indo-exe, que é tudo boa. É isso aí. É esse. Ok, agora eu ia gravar o meu, continuar o projeto. Ok, isso, o canal do pessoal da inscrição também está na canal do HarkyMentinho. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, esquece Oh, mano, muito bem Agora vem as dicas para o próximo projeto Dica número 1 Ó Primeira dica É projeto da SEGA É da SEGA Segunda dica, é crossover Terceira dica, não vou falar Não sabemos ainda Legião acertou Não totalmente Não totalmente Tem que saber o nome da Hacks Senão não vale Tem que saber o nome da Hacks Senão não vale É da SEGA e é crossover É da SEGA e é crossover, só falo isso Mas nós ganhamos Agora está pensando no chefe Stangleman Agora a gente ganha Acho que é um tapa na cara ASTROMAN Eu não vou participar então Eu não quero evitar Fazer nenhum Ok então Swordman Eu sou Swordman Keigo Matsuo Olha o nome dos caras que criou Olha o nome dos caras que criou os personagens Eu sou Swordman Eu sou Swordman O Swordman foi criado por Hiroshige Sakai Takakara no muro Takakara no muro Takakara no muro Te adiciono com português Leve o índio Eu sou Swordman Foi criado por Yuta Hata E esse é o Thunder Eu estou esperando uma pessoa japonesa chamada Takakara E esse é o Akifumi no muro E esse é o Akifumi no muro Vai Vai que é salvação de tudo É eu ainda tenho que esperar os créditos acabarem Vou levar o Thunder junto Vou levar o Thunder junto Vai levar o Thunder O Thunder também está em cima Eu tenho que esperar os créditos passarem Tchau 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 Eu vou ler porque não tem mais nada pra fazer Karisha Minazuki Nizam Katansu Shoukai Doutor 2 Doutor 3 Doutor 4 Remix Sei 1985 H94T 2XRL 7X Eu não posso Tem que dar honra pro jogo Tem que dar os créditos Pra que tirem até Pronto Os créditos tem que aparecer É honra do jogo Não Mano Quem quiser ver os créditos Que jogam Que jogo Ou então deixa eu voar Eu roubei o projeto do cara Eu usufruí do projeto Eu tenho o mínimo que eu tenho que fazer É deixar o nome dos cara aí Deixa nos créditos Que verdade Que verdade Thunder Thunder Você que se move na velocidade Do relâmpago Vai na casa do Link E mata ele Cara O Red Jam me deu um re-raising Então não vai adiantar Mas isso é um saber Quem é que contou isso? Tua mãe? Mano A Legião me contou A Legião me contou Você aplicou uma magia re-raising em mim Então mesmo que o Thunder me matar Não vai nos servir pra nada Ele te mata de novo É isso que eu sou tão bom Que eu consigo matar duas vezes A minha computadora Ah lembra Qual Final Fantasy Que tem né Que o chefe Aplica re-raising em você Só pra ter o prazer De ficar te matando infinitamente Eu não lembro Tinha um chefe que fazia isso Ele aplicava o re-raising em você Antes da batalha Daí você ficava Morrendo infinitamente Apresentado pela 2CH Não tem uma amizade nisso Enfim Será que não? Tudo tem uma amizade agora Bem pessoal Esse foi Rockman 8 Beats Ou Rockman 8 UFC Obrigado por assistirem Obrigado por me aguentarem E Agora tchau Grande prazer participar Funder Ele já valeu Fui Ready Tchau galera Tchau Vou entender isso como um real Tchau pessoal Falou